Os 5 passos para gerenciar o tempo. 1. Criar energia. 2. Cair na real. 3. Agenda. 4. Definir prioridades e derrubar barreiras. 5. Focar no resultado. Criar energia. Física, sono, alimentação, exercício. Emocional, leitura, música, caminhada. Mental, concentração, criatividade, visualização. Espiritual, quem somos. Para onde vamos. Respeito ao ritmo pessoal. Respeitar o ritmo dos colegas. Marcar quanto tempo levamos para realizar as atividades de rotina. Saber quanto tempo realmente temos disponível. Isto é, verificar, analisar todas as horas gastas com atividades que você tem por semana, incluindo as horas com higiene pessoal, refeições, locomoção, sono. O tempo utilizado com cada uma. Isto te dará as horas que você já tem comprometidas, considerando uma semana de 120 horas. O que sobrar das horas já comprometidas é o que você tem disponível para outras atividades. A partir daí, estabeleça prioridades. Considere esse texto para a questão a seguir. O desejo de Aninha é contar histórias em um hospital infantil do outro lado da cidade. Porém, iniciou seu mestrado este ano, que ocupa duas horas do seu dia. Trabalha num período de seis horas por dia, sendo que fica em média três horas no trânsito. Ela é recém-casada com filhos gêmeos de três anos e não abre mão dos finais de semana em família. Gosta de esportes e os pratica diariamente por uma hora. Devido à correria do seu dia a dia, seu merecido descanso é de aproximadamente seis horas. Gosta de esportes e os pratica diariamente por um dia, seu mestrado é de aproximadamente seis horas no trânsito.